No capítulo anterior A senhora pode achar que estou ficando louca, mas teve um momento aqui dentro ontem que eu vi o Cris na minha frente O Matheus é um homem maravilhoso, que me ama, entendeu? Eu não posso fazer isso com ele Assim como eu não posso fazer isso comigo, né? Me apaixonar pelo irmão do Cris Eu sumi da sua vida sem falar nada, nada Tudo bem Eu era uma adolescente, confusa, meio perdida Você me leva como uma médica e tinha sido um caso seu Eu não sabia disso quando eu lembrei Mente pra mim, mente pra mim, Ilana Dizendo que ela tinha sido um caso de uma amiga sua Eu estou te fazendo uma pergunta, mãe Você e o Felipe estão juntos de novo ou não? De onde você tirou essa ideia? Eu não posso te dar mais do que isso Mais do que a gente se encontrar assim, desse jeito Escondido Assista hoje ao capítulo inédito